Já aconteceu, banheiro é sempre muito complicado, né? Já aconteceu de você sair da casa de um amigo, de uma amiga, e você dá aquela vontade, assim, de... Cagar, exatamente. Já aconteceu? Já, a primeira vez que você vai na casa da pessoa, né? Quando você vai na primeira vez que quer cagar, você tem que ter muita coragem pra falar isso, porque é uma coisa que tá naqueles pontos que você vai dizer, ou eu, ou ele. Você tá suando quando você pede pra cagar, você já tá velho, o cu tá no pescoço já. Aí você chega pra moça e fala, é, desculpe, eu tô com o pessoal aí, é, onde é o toalete? A mulher fala, ah, claro, aqui, se fudeu, ninguém caga em toalete. Ela vai te indicar um lavabo na sala de jantar. Lavabo foi feito pra lavar a mão e minjar no máximo. Não pra cagar. Você tá do lado da sala de jantar, você vai perder o peido. Não dá pra peidar em lavabo. Um cara grandão desse tamanho, vai cagar no lavabo, não vai dar um peido. Vai dar. Não pode, tem que pedir uma fossa, a mulher não é pregada, uma porra dessa. Mas a mulher te ofereceu lá, é verdade. Deve ter um cuzão isso aqui, uma tuba. Isso é uma tuba peidando. Aí você senta, talvez, fala, meu Deus, não posso peidar. Você tem vontade de ter alça na privada, fala, ai. Louco pra não dar o vácuo, né? Porque você sabe que o peido se estabelece no vácuo, né? Então você vai cagando e picotando. Seu cu vira um alicate. Obrigado. Seu cu vira um alicate. Você caga um monte de linguiçinha aperitiva. Sua pra caralho. É um exercício, é uma meditação ativa. Quando você acaba, você emagreceu uns dois quilos. Não é porque você cagou, é porque você suou. Sua, parece que você trepou com um urso, uma coisa rarada. Você olha ali, merda pra caralho, meu Deus. Você reparou, quanto mais é estranha a pessoa que você tá na casa, mais fede a merda. Parece que tá cagando um cadáver, é uma coisa rarada. Ai você pega o papel higiênico, e parece que tá limpando o pó de amendocrine, não para nunca de limpar. Obrigada. Para. Oi. Oi. Obrigada.